É um grande abalanço, é um balanço muito positivo, nem nós pensávamos que quando começámos que Iambus está na origem do festival e tantas ações, tantas coisas que fizemos, não fazíamos ideia onde ia parar, mas estamos contentos com este balanço, o que queres dizer? Bom, 30 anos é há algum tempo, na verdade nós não estávamos à espera de estar 30 anos como se costuma dizer a trabalhar para o boneco, não foi literalmente trabalhar para o boneco foi uma experiência extraordinária, está a ser, muitas digressões no estrangeiro, muitas pessoas que passaram pelas nossas vidas, podemos dizer que apesar de tudo este universo é um universo relativamente pequeno no mundo e podemos dizer quase que tem esta facilidade e esta vantagem de termos quase amigos em todo lado, isso é extraordinário e relativamente ao festival foi também um percurso que não estávamos à espera de que acontecesse, é verdade que de início surgiu logo com um grande entusiasmo da parte do público e ao longo do tempo foi-se construindo esse público que hoje é o público do Finfa, que é já um público crítico sobre os espetáculos do festival, sobre a programação, muito exigente e portanto coisa que há 20 anos ou há 20 e poucos anos esta parte não existia e isso deixa-nos obviamente muito contentos e felizes. Nós este ano temos um modo que é o mundo virado ao contrário e parece mesmo que o mundo está virado ao contrário, as pessoas é que não querem acreditar. E acho que nós achamos que a Ardo tem um papel importante a alertar as consciências das pessoas e ajudá-las também a superar estas dificuldades. Tem sido assim estes últimos dois anos com a pandemia, foi dramático. Apesar de tudo o teatro conseguiu continuar a fazer-se e as pessoas inventaram e reinventaram-se e inventaram também novas formas de teatro, é verdade. E este ano há um dos grandes espetáculos do Finfa, que é o Dimash. Começou precisamente com uma pequena forma que se chamava Back Up e que agora se transformou neste espetáculo extraordinário que viaja um pouco por todo o lado e que neste momento está nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Está em Nova Iorque, vem diretamente de Nova Iorque para o Finfa. E que fala precisamente de uma coisa, de um tema que nos preocupa muito a todos e que continuamos, na maior parte de nós, a meter a cabeça na areia com as avestruzes que são a questão das condições climáticas e do aquecimento global do planeta. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre este espetáculo, uma história que foi que produz companhias belgas, na verdade. Sim, a companhia em Focos e a companhia de Chal e Vatê. Quem acompanhou o Finfa pode, se eu falar do nome de Aninhas Limbus, vai-lhes dizer muito, a rainha, digamos assim, do teatro de objetos, que está também na origem da companhia em Focos. Este espetáculo é muito curioso porque junta o teatro de objetos e o teatro físico. Junta também vídeo, marionetas hiperrealistas, vamos ter ursos polares do tamanho real, vamos comover-nos com eles e chama-se Dimanche porque é o almoço do domingo de família onde nós todos juntamos e, neste caso, é uma família onde vai acontecer todo o tipo de coisas, mas as pessoas, e é um retrato da civilização humana, vão tentar fazer tudo para fazer para manter o seu almoço, mesmo que o mundo esteja a cair e tudo à sua volta, mas só para termos a nossa normalidade, os nossos luxos, não interessa. Para além disso, acompanhamos uma equipa de televisão que anda atrás das espécies que estão a desaparecer no planeta. É um dos espetáculos, para mim, do ano, ou do Finfa, que queríamos muito trazer, já há volta de três ou quatro anos, foi já antes da pandemia, que já era para vir e finalmente conseguimos. Este ano, como o Luís diz, é um pouco diferente e como nós, quando houve a pandemia, festejávamos 20 anos de Finfa, não pudemos fazer a festa que queríamos fazer e começamos precisamente no São Luís Teatro Municipal, no dia 18 de maio, às 21h30, com uma grande festa, com uma companhia que está ligada ao Finfa e também à Tarumba, a companhia Scopitone e companhia, que trabalha com teatro de objetos, de uma forma, com dispositivos vintage, faz coisas fora do comum, nós achamos bastante piada o que eles fazem, tiveram o Finfa nas primeiras edições e têm também um espetáculo, um espetáculo não, um DJ com Vinís e vamos ter esta festa e outras surpresas que vão estar preparadas. É de entrada livre, portanto, bastará nesse dia virem levantar os bilhetes ao Teatro São Luís. E começamos precisamente por esta festa, que é também... A nossa comemoração dos 30 anos. E também o festival é uma festa e, portanto, a festa é um aspecto importante e um lado importante e é também o aquecer dos motores para essas semanas que vêm aí. E imediatamente a seguir vamos ter dois espetáculos de pequenas formas numa noite, uma noite de pequenas formas, Ariel Duron e a companhia Scopitone, com uma branca de neve muito particular. Feita só com sapatos? Só com sapatos, de todos os géneros, em que os sapatos são os verdadeiros protagonistas desta história. No caso do Ariel Duron, é apenas uma caixa de sapatos, mas é uma mão que... Não podes revelar. Não, é uma mão que é o elemento performativo deste espetáculo, mas nós não sabemos quem é que controla a mão. Se é a mão que controla o manipulador, se é o manipulador que controla esta mão. Há momentos hilariantes, momentos de horror, enfim, acho que é um... vai ser um bom momento. E na semana que se segue, queria também destacar a Companhia Libanesa, que também vai estar aqui no Teatro de São Luís. É a primeira vez que uma Companhia do Líbano participa no Finfa. Eles têm um trabalho muito curioso. Esse é um coletivo composto por artistas de várias áreas e vão apresentar a Geologia do Mufable, onde fazem um trabalho muito interessante a partir do barro. Criam várias peças à nossa volta. É inspirado nas fábulas persas, que também inspiraram por sua vez, Ézop e outros. E é um espetáculo para toda a família. Nós temos este ano muitos espetáculos, que eu posso dizer, dos 7 aos 107 anos, dos 13 aos 103, que é uma coisa que nos agrada. São espetáculos para todas as gerações, todas as pessoas podem ver com vários níveis de leitura. Falando dos mais pequenos, na verdade o FIFA começa logo no Luca, no dia 18, às 10 da manhã, com um espetáculo muito interessante também de uma companhia belga, a Companhia Nias, que trabalha sobre a luz. Neste caso, quando a luz se torna uma marioneta. Em palco vai estar uma bailarina e um desenhador de luzes, normalmente estão escondidas, ou fazem o desenho de luzes, ou estão a operar, em que vai interagir com a bailarina, nós vamos ver a luz agir de uma outra forma. Sim, a luz acaba por ser o elemento performativo e que, de acordo com o que vai operar, digamos, vai interpretar uma personagem, da mesma maneira que a bailarina em cena interpreta uma personagem. e é também um jogo sobre a sombra e sobre a luz e sobre a manipulação da luz e a luz como elemento primordial da cena e do espetáculo. Vamos ter também no Teatro do Bairro um espetáculo que nos entusiasma muito, porque é um coletivo de artistas holandeses, são dois jovens artistas holandeses que estão a começar a dar os seus primeiros passos. E que se apresentam pela primeira vez fora da Holanda. E que se apresentam pela primeira vez fora da Holanda. É um coletivo que se chama Plankton, é um espetáculo que se chama Só Virar da Esquina Está Um Orbusto, e eles constroem uma maquete num dispositivo muito especial. As pessoas estão sentadas sobre uma arquibancada e vão ver uma cidade a ter vida a partir dos seus próprios objetos. É uma cidade onde não existem humanos, mas apesar de tudo há festas. Vamos ver os carrinhos do supermercado a atravessar a cidade, a ventania e os sacos de supermercado e do lixo andarem no ar com o vento. Vamos ver a roupa a estender-se nos tendais, nos tendais, a roupa a estender-se nos tendais. Vamos ver, enfim, uma série de coisas que são muito curiosas e muito bem feitas por esta dupla de artistas. Sim, como eu estava a dizer, nós não vamos ver quem está a operar. É uma maquete muito bem feita, bastante grande, de uma cidade. E é um trabalho curioso e também fala sobre o ambiente. O que é uma cidade, se os humanos viverem, o que é que pode acontecer. Outra companhia que vai estar presente no FIFA, de quem nós acompanhamos o trabalho, e que gostamos muito, são os Le Antliaclast, que vão apresentar um espetáculo especial que tem o nome Sui Gêneros, que eu vou pedir ao Luís para dizer. Bataracomio Máquia. Ou a guerra entre as rãs e os ratos. É uma empopeia grega, não é? Muitos atribuíam ao mero, mas não deve ter sido escrita. O mentor dos Antliaclast é americano, é o Patrick Sims, que constrói umas marionetas absolutamente fantásticas. Quem acompanhou o festival vai saber, eles estiveram cá em 2021 com a Préquerie, em que havia uma marioneta, um Pinóquio de fios genial. É um espetáculo que estreou há pouco tempo, tem máscaras, tem sombras, e mistura o universo grego satírico, também com a música popular americana. E que tem música ao vivo. Portanto, não se esqueçam de ver esse, também vai estar no Teatro do Bairro. Outro dos grandes destaques vai acontecer também aqui no Teatro de São Luís. É uma companhia belga, também, que trabalha com as mãos. Onde vamos ser um grande espetáculo de dança com dedos. Vamos poder ver as coreografias, por exemplo, da Pina Bausch. Eles têm miniaturas feitas, um detalhe incrível. E é no interior dessas miniaturas que vamos ver os dedos desses bailarinos a dançarem, essas coreografias, que são filmadas e projetadas em tempo real num grande ecrã. É uma forma de também sabermos um pouco sobre a história da dança e do mundo, que também está refletido. E é outro espetáculo para ver dos 9 aos 109 anos. Não são só os dedos, são também os corpos dos bailarinos em cena. Exato, também estão, é verdade. Ainda no Luca, um outro espetáculo que chama a atenção. É um espetáculo de uma companhia também muito jovem, alemã, que se chama A Sombra das Coisas. Tem tido uma crítica fantástica onde tem sido apresentado. E é muito curioso porque eles pegam no teatro sombras, mas de uma forma completamente diferente. Acho que vai mesmo surpreender, pela forma simples como eles abordam a sombra, mas completamente diferente. E o mote é o que aconteceria se as sombras ganhassem a vida. E as sombras revoltam-se e é incrível o que eles fazem. Porque os miúdos e os adultos ficam absolutamente assombrados com o que as sombras fazem. Não posso dizer mais para não revelar o espetáculo. Das participações portuguesas, nós vamos ter uma reabilitação, digamos assim, das máquinas de cena do Teatro de Ferro, que vão estar instaladas no Museu do Teatro. E vai haver um percurso, digamos assim, é uma instalação performance sobre, a partir dessas máquinas, chama-se o Arquivo Morto-Vivo do Teatro de Ferro. O Arquivo Zombie. E vamos ter ainda a participação da Mala Voadora, com um espetáculo que se chama O Papel do Dinheiro, que estreou no Luca, foi produzido pelo Luca, inclusive. E vai apresentar-se no Teatro da Borda, mais para o final do festival. E temos uma estreia absoluta. E temos uma estreia absoluta. Temos uma estreia de um espetáculo que se chama Show Must Go Over the Rainbow, do Luís Hipólito e do Modem Cagar-se-es, que fizeram um workshop com a Yala Razuri, no âmbito do projeto funicular, do projeto de formação da tarumba, e que começaram a trabalhar a partir desse material que foram explorando durante esse workshop, foram começando a trabalhar nesse espetáculo que nós decidimos apoiar e apresentar. Enfim, é uma pequena forma também, em 25 minutos, 30 minutos no máximo, e que vai estar também no Teatro do Bairro. E já que estamos em comemorações, também o Teatro do Bairro antes do Porto também festeja este ano, se não me engano, 35 anos. E no primeiro fim de semana do FIFA, vamos poder ver uma obra que nunca foi apresentada em Lisboa, que se chama Kitsune. Kitsune é um termo japonês que significa raposa. É um espetáculo que fala sobre a morte, sobre a forma como muitas pessoas morrem sozinhas nas grandes cidades, mas de uma maneira muito poética. É um espetáculo muito bonito, inspirado no universo japonês, e que vai estar no primeiro fim de semana do Festival da Mala Aposta. Nós, nos primeiros anos do Festival, tínhamos um conjunto de extensões bastante alargado, Viseu, Guarda, Torres Vedras, Tornovas, Aveiro também, que ainda fizemos até 2010, 2011, mas depois, muitas vezes as câmaras não podiam responder a tempo para saber se conseguiríamos ter vários espetáculos ou não. Não perdi algumas dificuldades logísticas e de incapacidade de... Foi-se tornando cada vez mais difícil de manter esse programa. Felizmente, nós queríamos também reativar e surgiu esta hipótese de que com a Diceia Nacional chegámos até Tondela e trazíamos uma porquinha gigante, tem nove metros, ressona, abre os olhos, fecha, respira. Ela já esteve no Finfa e foi um grande sucesso nessa altura. E estamos muito curiosos como o público vai reagir, mas devo dizer-vos, é verdade, tem dez orifícios na sua barriguinha, o público vai... vão colocar umas orlinhas, não é? E vai espreitar e do lado exterior o público vai aparecer que está a beber leite, para não usar o termo. São uns dez leitõezinhos a mamar nas tichinhas da porquinha. Porque no interior está um espetáculo, Flávia e o Zé Filho. Vamos ter um workshop de micro, teatro e cinema. Teatro e micro, cinema... Micro, cinema... Enfim, Gavin Glover. Gavin Glover é um artista inglês. Todos os três artistas a desenvolver o vídeo, com marionetas e fazer experiências. Ele tem um trabalho muito interessante com instalações, em que usa microcâmaras. E achámos que é interessante também para toda a gente poder desenvolver projetos, seja para grande palco, seja para projetos mais intimistas, como podem utilizar essas câmaras para contar as suas histórias. Para além deste workshop, temos duas masterclasses, uma do Ariel Durondo, Teatro de Objetos, e outra de um dos artistas da Companhia Chalé Vaité, que vai apresentar o Dimanche. Gostaria de ressaltar o cinema. No âmbito da nossa ligação com a Cinemateca, vamos apresentar o filme História Interminável. Não sei se já muitos se lembram. Eu lembro-me de ver nos anos 80, quando víamos os tops dos videoclipes. Lá vinha o Limal e lá vinham as imagens do Falcor, o Dragão, a voar. E eu acho que é engraçado muitos pais poderem ver com os seus filhos e verem esse filme num grande ecrã, em vez de ser só em vídeo. Até porque, na altura, as criaturas que foram construídas eram mesmo marionetas. O Dragão era, posso dizer, era manipulado por 15 pessoas. Havia só uma pessoa para cada sobrancelha. É muito curioso ver agora de outra forma. Alguns efeitos especiais já têm um toque kitsch, porque foi feito numa altura... Foi na primeira experiência. Mas também é curioso ver. E o outro filme que vai ser apresentado pela primeira vez na Cinemateca é A Neto, do Leo Carré, que estreou, precisamente, em 2021, na altura da pandemia, no Festival de Cannes, que se manteve em segredo que tinha uma marioneta, que foi construída pela companhia Lapandu, que já veio várias vezes ao FIFA, que mantiveram em segredo de toda a gente que estavam. E só foi revelado que era uma marioneta mesmo no dia da estreia. Como foi durante a pandemia? Acho que muitas pessoas não puderam ver esse filme num grande ecrã e agora é uma oportunidade de não perder no FIFA. Eu penso que sim, cada vez menor. Mas, mesmo assim, ainda há muitas pessoas que entram pela primeira vez e ficam, ah, eu não pensei que fosse assim, ah, eu associava-se só a coisas muito rudimentares, ou que já não se fazia marionetas, porque se esquecem, às vezes, dos filmes mais atuais ou outras coisas mais avançadas que podem estar a fazer, que são marionetas e as pessoas não pensam. Mas ainda acontece, é verdade. Acho que também é fruto do preconceito. Sim, eu acho que o grande público ainda acha que o teatro de marionetas está associado à infância e à pedagogia, cada vez menos, mas o grande público ainda associa as marionetas a uma coisa fácil, a um subproduto do teatro, e tanto é que em 30 anos nós temos tido essa dificuldade de convencer os poderes públicos, de facto, que deviam olhar para a marioneta de uma forma diferente e que, de facto, é urgente a marioneta ter um espaço para a criação, para o apoio à criação e para o desenvolvimento de projetos, um espaço exclusivamente dedicado a isso. Eu lhes disse isso porque ao fim de 13 anos essa continua a ser a grande luta e a nossa grande tristeza também, porque ao fim de 30 anos estamos em Lisboa, de tanto temos contribuído para a marioneta, para artistas portugueses e estrangeiros, e em Lisboa se tornar aqui o centro também desta área. Não temos um espaço com as dimensões que necessitávamos, temos equipamento, temos tudo, temos uma coleção histórica de teatro de papel, de marionetas, temos um centro de documentação enorme que é bastante reconhecido e não temos espaço suficiente para poder realmente pôr muita gente a trabalhar também e a pesquisar e a desenvolver projetos. E isto acontece porque há um profundo desconhecimento ainda do grande público e, na verdade, dos poderes públicos e continuam a olhar um bocadinho com desconfiança para esta forma de arte. Sim. É fundamental. Por isso mesmo até usámos essa frase. Com este mundo virado ao contrário das pandemias, da guerra, dos fascismos, dos extremismos, acho que só mesmo a arte nos pode fazer... Não é parar, que não podemos parar, mas pensar e lutar por outra coisa. E também através das marionetas, acho que é uma forma de algumas pessoas estarem... Pronto, vou ver um espetáculo de marionetas, vou-me divertir, vão-se divertir, mas vão ficar a pensar. É isso que eu gosto desses artistas e com os objetos que nos rodeiam, ficar a pensar nas coisas que realmente nos apoquentam e principalmente a nível de liberdades, que é muito preocupante. Sim, para aqueles que dizem que a arte não serve para nada, a arte é muito útil, porque ajuda as pessoas a crescer, a tornarem-se pessoas melhores e olharem para o mundo de uma forma mais positiva. Muito obrigada. 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 Obrigada.